Beleza, saindo do posto agora, dando aquela abastecida da hora, agora né, tá direto de Sampa, pra Campinas galera, vamos aí, tem que tá cheio agora, aquela abastecida da hora, partiu, ligando a moto agora, tanque cheio, saiu do posto agora, demorou. Bora lá galera, Aguiê, vamos lá, vamos lá, só fazer o retorno? Tchau. 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 É Serra Azul, Hopi Hari. Vamos chegando hein. Hopi Hari. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti